Fala turma, mais um LT4 Cast Show. E hoje, em especial, LT4 Cast Show Dia das Crianças. Uma representante mirim, à altura do LT4 Cast, com muita personalidade, com currículo de dar inveja a muito marmanjo. Vou apresentar a nossa convidada. Hoje, Esther, mais conhecida no canal do YouTube, uma youtuber mirim de apenas 13 anos, que já teve a oportunidade de entrevistar Ivete Zangalo, Bolsonaro, entre outros. Seja muito bem-vindo ao LT4 Cast Show Esther. Oiê! Oi, gente! Como é que vocês estão? Que prazer ter você aqui, toda personalizada. Eu quero saber a história desse chapéu, quero saber a história das entrevistas. Tem muita história. Seja muito bem-vinda ao LT4 Cast Show. E pra todas as crianças que estão assistindo, olha a responsabilidade. Apenas 13 anos, turma. E olha o conteúdo que essa menina já fez. Muita coisa. Vamos falar pra turma? Vamos falar. Como que começou isso, essa paixão sua de entrevistar as pessoas? Foi coisa do seu pai? O que aconteceu? Porque eu vi que ele tá ali atrás só nos bastidores. É! Foi mais ou menos assim. A gente tava em casa, assistindo televisão. E meu pai elogiou uma repórter, uma amiga nossa, né? A Nara Biguete. Inclusive, um beijo pra ela. Ele elogiou ela. E aí eu falei, pai, eu acho que eu também consigo fazer isso. Aí ele pensou. Falou assim, do jeito que essa menina conversa... Vai dar super certo. Vai dar super certo. Aí, na época, ele trabalhava com fotografia. Faz quanto tempo isso, Esther? Faz sete anos. Quantos anos você tem? Doze mais um. Doze mais um? Ah, entendi. Daqui a pouco eu explico. É porque, tipo assim, aí a gente tava lá em casa assistindo televisão. E aí ele falou, beleza, vamos conseguir. Aí pegamos a câmera, começamos a gravar. E até hoje a gente não parou. Que legal, cara. E nisso vieram as personalidades, que nós vamos chegar, nós vamos conversar. E virou um negócio sério, né, Esther? Virou um negócio muito sério. E que, tipo assim, na minha vida, virou um hobby pra mim. Que legal. Que se torna um trabalho. Sim. Tá, vamos deixar, a partir de agora aqui, o canal da Esther no YouTube. Acompanha as entrevistas que ela já fez aí, com várias personalidades aí, tá? Como que foi a reação da turma, da sua família, dos seus parentes, na hora que viu quem você tava entrevistando, a sua praticidade muito espontânea? Como que foi a reação deles? Então, muita gente, a gente falou pro pessoal, e aí poucos acreditaram. Mas depois que foi crescendo, 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 e aí o pessoal foi acreditando real, entendeu? Na hora que foi vendo o que você tava fazendo, foi acreditando. Foi. Muita gente achou que não ia dar certo, mas agora tá caminhando, tá dando certo. Que bom, que legal. E é muito gratificante ver você tão nova com essa veia de empreendedora, né? Porque você é uma empreendedora, e é o que a gente fala aqui. Então, por isso que a gente fez questão de trazer você. É isso aí. Conta pra nós como que foi entrevistar, quem que você já entrevistou. Vixe, muita gente. Conta pra gente. Muita gente. Ivete Sangalo, como que foi da Ivete? Ivete Sangalo foi muito bom lá em Barretão, no Barretos, onde tava acontecendo o rodeio, né? Era três horas, mais ou menos, três e meia da manhã, de um dia lá que tava tendo o Barretos. E aí, ia ter show dela no Barretos. Aí ela chegou e... Você não tinha programado nada de... Não tinha programado nada. Tá. Pra, né? Foi você e seu pai. Pra fazer entrevista. Foi eu e meu pai. A gente ficou lá no carro. O bom que seu pai aproveita o show, dá uma curtida, e depois grava, né? O intuito é esse. Mas aí, tipo assim, ela chegou e já tava, acho que atrasada pro show, não sei. Aí não conseguiu ter entrevista no... No lugar do que dá as entrevistas. E aí, beleza. Foi, fez o show e a gente já tava quase indo embora. Por quê? Quatro horas da manhã, então... Cansada, tudo. Cansada, tudo. Aí, beleza. Acabou o show da Ivete Sangalo. Ela voltou. Cadê a Esther? Cadê o pai dela? Você tá brincando. E a gente tava lá pra perto do... Da onde fica a imprensa. Ela que chamou vocês. Aí, o pessoal dela correu, achou a gente. E vocês entraram. E aí, a gente foi pra van. A hora que a gente entrou na van, fechou a porta, a multidão veio. Aí, a gente fez a entrevista, tudo e tal. Foi muito bom. Ela foi muito gentil comigo. E aí, beleza. Acabou a entrevista, saímos. Quando a gente sai, olha a multidão que tá em volta da van. Meu Deus. Você tá brincando. Muita gente. Quase você ficou louca. Não, que isso. Tanta gente. E ela é uma artista muito querida no Brasil, né? Quem mais dela? Conta. Ah, eu entrevistei Gustavo Lima em cima do palco. Eu entrevistei a Sleza Fadão, Leonardo. Inclusive, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Conta pra gente como que foi essa experiência. Então. Entrevistar Jair Bolsonaro. Que é uma pessoa que já foi presidente, né? Já foi presidente. No nosso país. É uma pessoa querida por muitas pessoas. Eu acho que você quase não gosta dele, né? Mostra o chapéu pra quem que tá vendo você ali. O que que é a assessora? Aqui, ó, galera. Aqui tem a do Bolsonaro. E aqui tem a do Tarcísio. Ó, personalizado. Nosso governador do estado de São Paulo. É isso aí. Conta pra nós como que foi o do Bolsonaro. Tipo assim, foi muito legal. Quando que foi isso, Esther? Foi em 2017. Ele era presidente. Não. Não era presidente. Ele era deputado ainda. Tá. Ninguém sabia que ele ia ser candidato. Sim. Então, nem eu. Não conhecia. Não sabia sobre política. Nem nada. A gente encontrou ele lá em Barretos. Que a gente tinha ido pro rodeio. E aí, deputado. Não sabia mal falar direito. De política, nada. Tinha seis anos, mais ou menos. Aí, beleza. Aí a gente encontrou ele. E eu fiz uma pergunta muito interessante. Eu falei pra ele. Se você fosse presidente da república. Olha isso. O que o senhor faria pelo Brasil? Aí ele falou que queria cuidar das crianças, dos idosos, tudo e tal. E aí, foi aí que a gente se conheceu. Olha que legal. Aí, em 2018, já a candidata do presidente da república. Eu fiz três perguntas que repercutiu tudo. Olha que legal. E foi lá em Barretos. E foi em Barretos. Quais foram? Você lembra as perguntas? Eu perguntei pra ele o que significava o Brasil pra ele. Perguntei também do pedágio e das multas do Brasil. Se ele fosse... Se achar justo. Se ele ganhasse. O que ele ia fazer. E do exército brasileiro, que tava apanhando lá no Rio de Janeiro. E aí, se o Brasil precisasse do exército, o que o exército faria pra defender o Brasil? Olha que legal. Isso em 2018, você perguntou pra ele. Em 2018. Que legal. E aí, essa entrevista repercutiu muito. E aí, ele falou assim. Você acha que eu ganho? Eu falei, Bolsonaro, do jeito que o pessoal tá falando de você tanto pra mim. Minha família, amigos. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Não tem como. Que legal. Aí, beleza. Ele falou assim. Se eu ganhar, eu vou te chamar pra posse. Aí, beleza. A gente já ficou, né? Assim. A expectativa tava mil. Aí, ele falou. Então, tá bom. Pega o contato dele. Que, no caso, era o Cid. Que tava junto com ele. Pega o contato do Cid. O Cid pegou o contato do meu pai. E aí, beleza. Dia 27 de dezembro, tá lá. Promessa é dia. Senhora Esther Castilho é convidada para a posse do excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu falei, meu Deus. E a posse era dia 1º. Olha isso. E isso chegou dia 27 de dezembro. E lógico que você foi. Deve ter sido uma experiência. Foi uma experiência incrível. A gente ficou. Que legal. A gente ficou a dois metros dele, mais ou menos. E aí, nesse dia, não deu pra dar entrevista no dia 1º. Você imagina, no dia da posse. E tudo e tal. Aí, ele subiu a rampa. Aí, fez toda a cerimônia, tudo e tal. E subiu a outra rampa que tem dentro do palácio. E aí, a gente bateu a mão e ele foi. Mas foi muito legal. Foi uma experiência que eu nunca imaginei ter na minha vida, entendeu? Que legal. Inclusive, agora, ele veio aqui na AgriShow, esse ano, de 2023. Foi aí que ele assinou o meu chapéu. Aí, ele te reconheceu, conversou com você. Vocês até almoçaram juntos, né? Sim, a gente almoçou junto. Ele, eu e o Tarcígio. Que do céu. E eu achando que eu tava bem de amigo. Olha isso aí. Olha a moral da Esther, Rodrigão. Hã? Hã? Lá em Brasília, eu almocei com ele, tomei café da manhã. No dia das crianças, eu também fui lá. A gente fez muita coisa junto lá. Que legal. Lá em Brasília. Que legal, que história. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os maiores desafios da Esther nesse mundo da internet? Nesse mundo do youtuber? Quais são as principais dificuldades que eu sei que deve ter várias que você e seu pai enfrentam? Mas conta pra gente quais, assim, é as coisas que realmente enchem o saco. A verdade é essa. Tipo assim, a política não é fácil. Vou falar pra vocês. Não é fácil porque tem muita burocracia e tudo e tal. Mas nesse meio, a gente já teve muito perrengue, sabe? Meu jeitão de falar, galera. Conta um. Tá certo. Tem que ser autêntica. Tipo assim, em Barretos. Vou contar uma história. Você só fica em hotel cinco estrelas e vai gravar no estúdio. É assim, não é? Acredita se quiser. Conta uma, vai. Mas tipo assim, a gente tava indo pra Barretos. Foi bem no dia que a gente, acho que, conheceu o Bolsonaro. Tá. E aí, a gente não tinha dinheiro pra pagar o pedágio e a gasolina. A gente decidiu. Ou o pedágio ou a gasolina. E o seu pai, insistente, foi. Decidiu pegar a gasolina, senão o carro não tava. Aí, beleza. Aí, o pedágio. Como que a gente vai fazer? Beleza, gente. Fomos lá pra Barretos. Arrebentamos duas cancela e chegamos lá. Chegando lá, a chuva. Meu Deus do céu. Loucura. Loucura, loucura. Paramos o carro no estacionamento. E aí, fomos gravar tudo e tal. E a gente que é mulher já é mais sensível, mais assim, né? Beleza. Acabou o show. A gente entrou dentro do carro. Fomos dormir, que a gente tinha que levar o travesseiro, coberto e tudo. Que hora que era isso? Ah, isso aí já era umas quatro da manhã. Morto, cansado. Morto, cansado. E Barretos, tudo com lama, devia estar. Ah. Com aquela chuva que dava lá, fica aquela terra, Ana. E é gigante aquilo, Barretos. Meu Deus, o céu é gigante. Aí, a gente entrou dentro do carro. Eu capotei. Eu não lembro nem da chuva. Aí, beleza. Começou a chuva de fininho, mas de madrugada balançava. Você sentia que eu balançava o carro. Você tá brincando? No meio do Barretão? No meio do Barretão. Nossa senhora. E a gente lá. E os perrengues que você passa, às vezes, antes da entrevista, pra chegar nas pessoas. Nossa! Deve ser difícil pro caramba, né, Rodrigão? Meu Deus, já tem muita coisa. Esquecer cartão de memória. Né, pai? Esquecer o cabo da telinha. Ó, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. Que eu tenho certeza que seu pai fica ali atrás com o olhinho brilhando. Não pode nem ficar falando, senão eu choro. Mas, é... Deve ser muito gratificante pra ele. Mas, o que deve ter de gente que deve rotular o seu pai e falar, você é louco. Menino, teve muito. Depois você conta. Mas, as pessoas, elas, ao invés de ver o que a gente faz, elas julgam. Então, é mais fácil você julgar do que fazer o que você tá fazendo. Então, assim, essas eu acho que são as principais barreiras que seu pai enfrenta. Porque não é fácil. Tem muita gente. Concorda? É difícil. Tem muita gente que falou que pra ele parar tudo. Inclusive, de família mesmo. Tem muita gente falando que não ia dar certo. Mas, o que vai mais ter? Que pode falar, Esther. Porque, gente, uma coisa que eu falo pra vocês. As crianças, principalmente, se você quer uma coisa, insiste. Corre atrás. Porque, se você desistir no meio do caminho, você não vai a lugar nenhum. Eu tô correndo atrás. Meu pai tá correndo atrás. Meu futuro. Vamos, gente. Não desiste. E não tem idade pra correr atrás. Com apenas 12 mais um ano, ela tá aí, batalhando já há muito tempo. Então, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo. Porque, assim, a gente só vai saber se vai dar certo. E já tá dando, tentando e fazendo. Verdade. Porque é um leão por dia. Com certeza vai ser um leão por dia, né? É. E o tanto de não que a gente leva no camarim, essas coisas. É três perguntas só. É uma pergunta. E teve muitas situações que a gente acha engraçado, mas... Mas é constrangedora, às vezes. Não, não é que é constrangedora. É porque teve uma situação que eu fui entrevistar o Henrique Juliano. E aí, a assessora dele falou assim, ó, é só uma pergunta porque já tá esgotado o tempo. Aí, beleza. Fui lá, fiz a pergunta pro Henrique. E aí, eu falei assim, gente, eu vou ter que encerrar aqui porque a assessora lá... A assessora, eu não lembro o nome, não vou falar o nome. E aí, ela falou assim, é só uma pergunta. Aí, eu falei, beleza. Eu vou encerrar. Acabou. Porque a assessora... Sim. Só liberou uma pergunta. Aí, o Henrique, não, Esther. Pode ficar aqui. Ó. Falei, não, senão a assessora depois briga comigo. Aí, ela falou, não, Esther, ela não vai brigar com você, não. Pode continuar aqui. Pode ficar aqui. Aí, a gente fez perguntas. A gente falou do presidente Bolsonaro. A gente falou de muita coisa. E depois de alguns dias... E depois de alguns dias, a gente ficou sabendo que essa assessora tinha sido demitida da assessoria. Mas, às vezes, a gente acha que o artista... Não, mas, às vezes, as pessoas que estão em volta dele é mais complicada que ele, né? Por exemplo, a assessoria do Gustavo Lima. Não vou falar muita coisa, mas, tipo assim, o Gustavo Lima é um amor de pessoa. É um amor. Só que a assessoria dele é muito complicada. É. O Paulão, inclusive. Falou. Paulão. Vai, Paulão, pra você. Paulão. Tem como, Paulão. Mas eu posso te falar, nós temos também que, assim... Eu sei que deve ser difícil. Mas você imagina o tanto de pessoas que não querem chegar ao lado de Gustavo Lima e fazer uma entrevista com eles. Então, gente, é muita gente querendo chegar... E tem muita gente que não tem o trabalho, o comprometimento que vocês têm. E, às vezes, a gente recebe um rótulo pelos outros. Ah, é mais um, é chato, não vai virar nada. Então, não vê o seu trabalho. Então, por isso que é difícil, né? É difícil. Cada vez a gente leva um não e tudo e tal. Mas eu sempre falo. A gente já tem o não. Vamos lá. Vamos tentar conquistar o sim. É isso. Perfeito. Quais os seus maiores sonhos nessa trajetória sua? Aonde a Esther quer chegar? Então, teve uma época que eu tava apaixonada. Tipo assim, eu tava muito interessada na dupla Zeneto Cristiano. Que foi quando lançou e tudo e tal. E aí, foi até onde eu fui no Hora do Faro, que contaram uma história lá. Você já foi na Hora do Faro? Eu fui lá. Me chamaram pra ir lá. Que legal, meu. De televisão, o que você fez? Hora do Faro, qual mais? Hora do Faro, teve o pessoal da TV Tati. Ah, e teve mais alguns aí. E você tem um programa de TV agora, né? Eu tenho um programa de TV na TV Clube. Conta pra gente como que é. Na TV Clube, todo sábado, às 11h15 da manhã. Não percam. Programa da Esther na TV Clube. Viu, galera? Viu? Tem muita coisa. Tem turismo, política, cultura. Que legal. Tem muita coisa. E você que faz a entrevista e convida as pessoas. Sim. Muito legal. Tá, e onde você queria? O que você queria fazer? Você queria ser cantora? Não. Ahn. Eu queria ser apresentadora. Sim. E entrar em uma TV. Tá. E tipo assim, esse aí já foi. Já atingi, né? Já foi concretizado. Eu já atingi, porque hoje eu sou apresentadora e eu estou numa televisão. Olha isso. Na TV Clube. Que legal. O orgulho ali deve estar monstruoso. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os momentos que você mais leva no seu coração? Que você fala assim, cara, essa entrevista, aquele momento, aquele ator, aquela atriz. Que você fala assim, nossa, teve vários. Mas esse aqui me tocou. Fala um ou dois pra nós. Ah, teve uma que me tocou bastante, porque eu não sabia o que era e foi bem em cima da hora, entendeu? Foi a reunião ministerial. Eu participei de uma reunião ministerial. Aí eu... Ninguém nunca tinha participado. Porque é uma reunião entre o presidente e os ministros. E aí... Você participou da reunião? Eu participei da reunião ministerial. Meu Deus do céu. Aí foi assim. O Bolsonaro falou assim... Ô, Rafa. Olha isso aí, Rafa. Nós estamos achando que nós estamos importantes, velho. Olha o que foi amarrar nosso burro aqui. Olha aqui. Aí o Bolsonaro falou assim... Esther, pergunto o que você quiser, pra quem você quiser. Tá tudo gravado, mas mete bala. Eu falei, beleza, então. Se o Bolsonaro tá mandando, a gente vai, né? Aí beleza. Aí eu participei. Foi tudo gravado, mas foi muito bom. A gente perguntou do gás, do arroz, que tava caro. Das vacinas. E você fala mesmo, você pergunta mesmo. Eu perguntei, ué. Tá tudo no seu canal, isso? Tá tudo no meu canal. Galera, entra no canal aqui, Rodrigão. Arroba Programa da Esther. Deixa aqui o canal dela, pra gente poder ver e acompanhar isso. Tá tudo lá no canal. Só vocês pesquisarem, arroba Programa da Esther, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Que show. Quais são os seus maiores valores, o que você busca com tudo isso que você tá fazendo? Por que que você faz isso? Quem que você quer alcançar e qual que é a imagem que você quer passar pras pessoas? Então, eu nunca tive, assim, vamos supor, uma inspiração, né? Mas eu sempre... Vem de você, vem na hora. Não, aí, sim, também. Mas uma pessoa que eu já tô me inspirando bastante é o Ratinho. Uma pessoa muito legal. Mega comunicador. Mega comunicador. Faz muita, tipo assim, faz brincadeiras e tudo. E falando sério. Ele faz o bem, você vê que é um cara do bem, que é um cara certo. Sim, mas aí eu tô me inspirando bastante nele. Que legal. E tô gostando bastante do jeito dele. Mas o resto, a gente foi aprendendo tudo. Bom dia a dia. Eu não tenho... Acho que ninguém da minha família, né? Não tem ninguém da minha família que é nesse meio da comunicação. Nesse segmento, você é a primeira. Então, fui eu a primeira, a tortuda que deu certo. É isso aí. E como que você consegue dividir a questão da Esther, do youtuber, né? Do Instagram com a Esther criança? Porque eu posso te falar que você ainda é uma criança virando adolescente. Como que você consegue dividir isso e ter essa divisão na sua vida? Então, pra mim, é fácil dividir, por exemplo, o trabalho com a vida pessoal. Porque, tipo assim, o trabalho é sério, é focado, é determinado. Ele tem um certo assunto. Já na vida pessoal, é totalmente diferente do que o pessoal vê na televisão, entendeu? Então, mas é fácil pra mim organizar tudo. Eu estudo, mas ao mesmo tempo eu tô gravando. Que legal. E deve ser o fenômeno da sua escola. Então, todo mundo sabe, né? Mas, tipo assim, todo mundo sabe, leva normal, sério, leva sério. Mas ninguém enche o saco, nem nada. Tá. Falando em família, eu já sei a sua resposta, mas tudo bem. Quem que é suas maiores inspirações na sua família? Que você fala assim, ó, esse aqui são meus alicerces, sem eles, esquece Esther. Ah, meu pai, né, gente? Que pergunta difícil, né? Faz tudo pra mim, tudo. Meu pai e minha mãe, muita coisa. Fizeram tudo pra mim. Eu não sei se... Você é filha única? Hã? Você é filha única? Não, não sou filha única. Tem irmão? Tenho uma irmã de seis anos, a Miri. Um beijo, Miri. Quem sabe a Miri não venha acompanhando os seus passos, hein? Então, diz ela... Duas, o Rodrigão vai morrer. Diz ela que vai querer ser cantora. Tá cantando já. Tá tranquilo, beleza. Logo, logo você vai ver no meu programa que ela vai estar cantando. Que legal. Logo, logo você vai ver. Mas, tipo assim, umas pessoas que mais me inspiram são meu pai e minha mãe, que fazem tudo pra mim. Não sei se contaram a minha história. Tipo assim, desde quando eu tava lá na barriguinha da minha mãe. Mas é tipo assim, a minha mãe não podia ter filho. E aí, ela foi num congresso da igreja, que é a gente evangélico. E aí, beleza. A gente foi lá. Minha mãe foi na igreja e meu pai tava em outro lugar. E aí, beleza. Que era só das mulheres. Sim. Aí, uma mulher chegou nela e falou... Deus manda te perguntar o que você quer. Aí, ela falou... Deus conhece meu coração. Aí, a mulher falou... Ele vai dar o que você quer. Aí, a mulher saiu e tudo e tal. Passou um tempo. A mulher voltou. E falou assim... Você não tá acreditando, né? Aí, minha mãe, né? Não. Não. Aí, a mulher falou assim... Deus manda te falar que ele vai dar o filho que você quer. Vai ser uma menina. E você coloca o nome dela de Esther. Que tudo que ela fizer vai ser abençoado por Deus. Você tá brincando. Aí, depois, passaram uns meses. Aí, ela começou a sentir uma dor ali. Uma dor ali. E o meu pai trabalhava na polícia. Esse tempo. E aí, beleza. Aí, ele tava... Conversou com a minha mãe. Antes dela saber que ela tava grávida. Conversou com a minha mãe. Que queria pedir exoneração da polícia. Aí, ele tava indo pra São Paulo. 20 da Bandeirante, né? Aí... Sabe tudo. É. Aí, beleza. Aí, a minha mãe começou a sentir uma dor ali. Uma dor aqui. Foi na farmácia. Fez um teste. Deu que ela tava grávida. Nossa. Imagina ela, a cabeça dela. Ah, imagina a cabeça dela. E meu pai chegando na 20 da Bandeirante. E ela não podia ter filho. Não podia ter filho. Aí, ela ligou correndo pro meu pai. Deus é controle. Ligou correndo pro meu pai. Falou assim... Pô, eu tava aqui na minha mãe. Senti uma dor aqui. Uma dor ali. Nas costas. Não sei o quê. Aí, falou assim... Fui ali na farmácia. Deu que eu tô grávida. Meu pai falou... Meu Deus! Vai ser a Esther chegando. Eu chegando. Eita! Aí, meu pai parou o busão que ele tava. Era... Qual que era a coisa? O cometa. Parou o cometa. Desceu do busão. Atravessou a pista. E parou um carro que tava vindo pra cá. Pra Ribeirão. Me dá uma carona. Dá uma carona. Abre a porta que eu tô entrando. E acelera. Aí, o homem falou assim... Mas eu tô com pressa. Melhor ainda. Fecha! Vai. Aí, beleza. Foi pra Ribeirão. Fez os exames e tal. E aí, a mulher que já tinha feito exame na minha mãe, que falou que ela não poderia ter filho, que fez a cesárea. Olha que legal. Aí, meu pai chegou lá no dia, assim, do meu nascimento. Aí, beleza. E aí, doutora? Como é que tá aí, dentro? Fazendo ultrassom toda. Não, mas a barriga da minha mãe tava aberta. Ah, sim. Aí, meu pai olhando aquele trem. E aí, doutora? Como é que tá aí dentro? Aí, ela falou. Nossa, Rodrigo do céu. Ou, depois você me passa o nome do santo que você acendeu a vela, porque tá tudo perfeito aqui. Olha aqui, ó. E mostrando, assim. Você tá brincando. Quase morreu do coração. E aí, você nasceu. E aí, eu nasci. Minha mãe não teve um enjoo na gravidez. Não teve nada. E depois veio sua irmã. Depois. E aí, ainda a médica falou. Olha, ser bobeada daqui seis meses, nem outro. E depois de sete anos, vem aí. Olha isso, cara. Mas é Deus, né? É Deus. É que eu ia te perguntar agora. É assim, a gente tem que acreditar em Deus. Sim. Porque, independente da religião, eu também sou evangélico. Minha família é toda católica, mas hoje eu pratico. Eu sou evangélico. E, assim, quando a gente põe Deus na nossa frente e na frente de tudo que a gente faz, independente da religião, de como você ora, de como você faz, as coisas acontecem. E o céu é o limite. É o que eu falo pra turma aqui. A gente não sabe... Eu sei do que eu tô fazendo e sei da credibilidade que a gente tem, graças a Deus. Mas eu não sei de onde a gente vai chegar. Porque o céu é o limite. Nós temos que estar com uma base boa, entendeu? Então, ele sabe a hora que a gente vai, a hora que a gente não vai. Então, ele sabe de tudo. O que a gente vai ter daqui pra frente, o que a gente não vai ter. O que a gente não vai ter. Qualquer um, todos nós vamos um dia, então... Não sabemos quando, né? Não sabemos quando. Que legal, Esther. Que bate-papo. Eu acho que, assim, vai ser top. Nós vamos soltar esse podcast, em especial o Dia das Crianças. Super bem representado com essa garota adolescente. É adolescente, né, Esther? Já. É. Daqui a pouco dando mais cabelos brancos pro seu pai, né? Bonita, espontânea, o que vai ter de candidato. Enchendo o saco ali do paizão, não quero nem ver. Não, mas ex-policial, você quer o quê? Nossa, tá... Vai fazer um teste com o cara. Esther, que legal. Eu queria que você, assim, falasse um pouquinho mais, só mais uma vez, pras crianças que estão assistindo esse Eletro 4 Cash Show especial o Dia das Crianças. Pra falar um pouquinho, pra acreditar, pra poder passar os sonhos que elas têm. Meu filho, ele já quis se DJ, a gente apoia. Quer ser bombeiro, a gente vai apoiar. Fala um pouquinho pras crianças que estão te vendo ali, um pouquinho. Então, gente, uma coisa que eu sempre falo é que você nunca pode desistir. Não é porque você levou um não que você tem que desistir. Você vai levar nãos e nãos e nãos. Mas logo você consegue o sim. Então, por exemplo, se você quer ser jogador de futebol, por exemplo, Marcelinho Carioca, olha o que ele se tornou agora. Então, se você quer ser jogador de futebol, corre atrás, se dedica. Uma cantora. Se você quiser ser cantora, canta, se diverte. Porque, tipo assim, jornalismo pra mim, a comunicação é um hobby que eu gosto de fazer. Eu amo isso. Então, você tem que escolher a coisa certa. E se dedica bastante. Não desiste dos seus sonhos. Corre atrás. Isso aí. E acredite sempre. Acredite sempre. Não pode desistir. Não é porque a sua família não apoia que você tem que desistir. Vai lá. Vê se você consegue. Dedica. Corre atrás. É isso aí. Esther, nós temos um quadro agora, no RT4 Cast Show, que chama Acelera Ayrton. Meu Deus! Como que funciona esse quadro? Eu vou te fazer algumas perguntinhas e você tem que falar o que vem no seu coração de bate ponto na lata. E eu sou rápida pra essas coisas, hein? Posso começar? Eu tenho um quadro no meu programa, que é o Bate Bola, que eu falo uma palavra e a pessoa rebota. É exatamente isso. O nosso chama Acelera Ayrton. Bora. Solta a vinheta, Rodrigão. Preparada? Tô. Tá bom. É um ping-pong, tá? Bora lá. Vou te fazer algumas perguntas e o que vier no seu coração. Pode falar, tá? Um sonho. Meu Deus! Tem muitos. Fala um. Tem muita coisa. Tem uma BMW, uma moto. É moto. BMW 1250. Tem muita coisa. Olha, eu gosto de moto mesmo. Eu gosto de moto, galera. Ela quer 1250, que é a maior. Eu gosto de moto. Você já andou? Na BMW? É, na atrás, pelo menos. Não? Na Hornet, eu já andrei. Tá bom. Eu prometo pra você que eu tenho vários clientes que tem. Doutor Tasto, ele tem uma BMW zerinha, 1250. Você está convocado a vir buscar a Esther. Nós vamos pegar ela e você vai dar uma volta grande com ela da BMW 1250. Olha isso, gente! Fechou? Você está doido! Tá? E nós vamos filmar e colocar no Instagram. Nós vamos... Ele vai até São Carlos com você e vai voltar. Não, fica tranquilo que está em boas mãos. Tá? Fica tranquilo. Ai, eu já andei com o Bolsonaro, com o Tarcísio nas motociatas. Menino, eles correm muito. É, eles são bons de moto, né? A gente com a Hornet, a gente já quase não estava conseguindo acompanhar. É, o Bolsonaro pilota pra caramba. Eles correm. Tá? Promessa é dívida, tá bom? Vamos para a próxima. Um medo. Perder meu pai. Ó. Família é... A base de tudo. Uma pessoa que você ainda quer entrevistar. Sei que deve existir várias, mas uma que você fala assim... Vixe, tem muita gente. Mas fala um... Fidãozinho em Chororó, Zezé de Camargo, Luciano. São pessoas que você gostaria de entrevistar. Tô quase. Calma, vai acontecer. Posso ajudar que eu conheça o produtor deles aí. Vai acontecer, vai acontecer. Vamos conversar. Nós só precisamos conversar. Uma história que você nunca mais vai esquecer de alguma entrevista sua. Nossa! Eu posso contar daquela de Brodowski? Conta! Pode contar, pode contar. Pode contar, amigão? Aê! Pode contar. Foi! Pega um uísque. Falei fazendo um favor. Dá um uísque, só pra ele dar uma relaxada. Fica tranquila. Não, é porque, tipo assim, uma história que eu nunca vou esquecer. Gente, a minha mãe tava comigo. Tava eu, minha mãe e meu pai nesse dia no rodeio de Brodowski. Aí, tinha... Ia cantar... A gente tinha ido todos os dias do rodeio. No último dia, ia ser o Leonardo. Uma puta de um cantor, né? Nossa, eu sou louco pra fazer um podcast com esse cara. Aí, ele é muito legal. Mas é muito, tipo assim, ele é muito... É ele mesmo, né? Tudo que aparece lá é ele. Não tem nada forçado, né? É. Aí, beleza. A gente foi no último dia do rodeio. E aí, tinha nove veículos de imprensa contando com a gente pra entrevistar o Leonardo. Aí, uma certa pessoa... Nove? Não vou citar nomes pra não dar rolo. É. Uma certa pessoa falou assim, oito veículos de imprensa vão entrar, o nono não vai entrar. Ah, você tá brincando. E eu tava em nona. Gente... E antes, antes de começar o rodeio, a gente tinha ido no... Como é que chama lá o lugar? A Estância Marden. Que onde o pessoal da produção tava, tudo e tal. O Leonardo não tava lá. Tava no hotel, tudo e tal. Aí, beleza. Aí, a gente chegou na produção, tudo e tal. Contou a história, como que tava acontecendo, tudo e tal. E aí, beleza. A hora que você chega lá, me avisa que eu pego vocês e coloco pra mim. Simples. Aí, beleza. Beleza, chegamos no rodeio, meu pai ligou pra eles, falando que a gente já tava lá e que a moça não ia deixar a gente entrar. Beleza. Pegou a gente, colocou em primeiro e a mulher tava do lado. Nossa, que raiva. Falei, Jesus. Nossa. Aí, beleza. Imagina a cara de bosta que ela tocou. Aí, o produtor falou pra ela, ó, se a Esther não entrar, ninguém entra. Você tá brincando. Porque ele já tinha conversado com o Leonardo e tudo. Ele falou assim, se a Esther não entrar, ninguém entra. Aí, beleza. A gente entrou lá. Fez entrevista com ele. Fiz entrevista com ele. Tiramos foto, tudo e tal. E depois, a gente foi pra um camarim que tava a família dele, tudo e tal. Foi muito legal esse dia. Que legal. E aí, nesse dia, a mulher... Caiu, desabou. Simplesmente pegou alguma coisa da gente. Porque não foi a gente que fez isso, entendeu? Foi o moço que falou. Mas é isso. Foi essa, mais ou menos, a situação. Mas essas são as barreiras que vocês sempre vão enfrentar. A gente tem que dar a volta por cima. Não tem jeito. Né? É. Não tem como. É... Vou fazer mais duas perguntinhas pra você. Hum, meu Deus do céu. Vamos lá. Já fiz a família. Tem alguma pessoa que não está mais entre nós que você gostaria de dar um abraço que você poderia dar e ela não está mais entre nós? Que não está mais entre nós? Juliano César. Nossa, é um puto de um cara. E uma coisa que ele falou pra mim, que até hoje eu me lembro. Esther, os políticos não são artistas. Não são... Não tem, assim, fama. Eles pegaram essa vibe da gente. Porque a gente é artista, a gente é cantor, jornalista, tudo. A gente, sim, é artista. Então, eles não são famosos, entendeu? Sim, sem dúvida. Deu pra entender. Cara, eu conheci o Juliano. Eu vendi alguns carros pra ele na época que eu trabalhava na BMD. É um cara... Deve ser igual o Leonardo. É um cara que é aquilo lá na frente, atrás das câmeras. Mas foi muito... Tipo assim, foi muito chocante pra mim quando eu fiquei sabendo da notícia dele, sabe? Sim, faleceu no palco, né? Eu tava... Eu tava, tipo assim, curtindo as férias. E com a minha família e tudo. Lá em Cajuru. E aí eu fiquei sabendo da notícia. Falei, não, vamos lá pro velório. Vamos, 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 vamos. É, foi. Acabou de foi. E era um puto de um artista. É, foi muito... Esther, que bate-papo gostoso. Foi mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Assim, muito legal ver essa pessoa que você é. Você tem por trás uma estrutura muito legal da família. Mas é, assim, nada daria certo se você não fosse espontânea, se você não acreditasse, se você não tivesse. Então, né? Milagre de Deus. É isso aí, tá vendo? Você já é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Porque se não fosse Deus, eu não teria esse carisma que eu tenho. Eu não teria nada que eu tenho hoje. Impressionante. Todos os convidados podiam ter esse carisma, né? Essa alegria, né, cara? Olha que bate-papo gostoso, cara. Impressionante. Faz um favor pra mim. Deixa um recado ali pra quem você quiser. E eu gostaria que você agradecesse ao seu pai, que eu acho que é a estrutura, tudo. Que você mandasse um recado. Por mais que ele esteja ali, esquece que ele tá ali. Manda um recadinho pra ficar registrado pra ele e pra ele levar pro resto da vida dele. Beleza. Vamos lá, então. Vou falar com o pessoal. Pessoal, é... Sábado tem programa. TV Clube Band, às 11h15 da manhã. Acompanhe lá. Vai ser especial dia das crianças. Vai ser especial dia das crianças. Vem muita coisa boa por aí. Quem sabe uma parceria LT4 Cast com o Esther. Então, quem sabe? Vamos deixar no ar, assim. Deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Vamos ver. Seja o que Deus quiser. É isso aí. E como é que eu falo sempre no final do programa. Em tudo, Deus é na frente. Tchau, gente. Fui. É bem isso que eu falo. E pro meu pai... Pai, obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Se você quiser ficar lá, pai, eu olho pra você lá. Aí... Obrigado por tudo que você fez por mim. Te desejo muita saúde, muita felicidade na sua vida. Uma pessoa que foi muito importante na minha carreira. Vai ser no meu futuro. Sempre vou lembrar bastante de você. E é isso. Te amo muito. É isso. Não posso chorar que eu preciso encerrar o programa. Esther, obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. E assim, a porta da LT4 Cast está aberta pra você. Quando vocês precisarem de alguma coisa, estamos juntos. A gente precisa de pessoas do bem. E que estejam na mesma trajetória. E vocês estão nessa trajetória. E a mesma da LT4 Cast. É isso aí. Obrigada. Tá bom? Galera, esse foi... Essa foi a entrevista com essa maravilhosa Esther. E daqui a pouquinho, uma novidade. Eu vou tentar fazer com os meus dois filhos. Com o Cauã e com o Miguel. Eles estão chegando na sequência e vai concluir esse especial Dia das Crianças. Vamos ver se vai dar certo. Se não tiver nada na sequência, é porque deu tudo errado. Beleza? Mas é isso. Esther, muito obrigado. De nada. Eu que agradeço. Foi muita coisa. Foi um bate-papo muito gostoso, descontraído. Espontâneo. Obrigada pelo convite, viu? Obrigado. Turma, até já. Tchau, gente. Fala, turma. Turma, em especial, LT4 Cast Show, especial Dia das Crianças. E quem que eu vou entrevistar agora? Quem? As duas razões da minha vida. Cauã e Miguel. Miguel, sejam muito bem-vindos ao LT4 Cast Show. Eu não sei como eu tô conseguindo isso, gente. Eu sei que eu já vou contar. Deixa eu ver o que você tá chupando aí, Miguel. Deixa eu ver. Pirulito? Hã? Tudo bem, Fião? Tô bem. Tira a mão da boca. Não precisa ficar nervoso. Tudo bom? Como que eu... Fala o seu nome completo, por favor. Qual que é o seu nome? Cauã do Arte Miranda. Qual que é o seu nome, Miguel? Qual que é? Hã? Não quer falar. Tá bom. Então, turma, eu tenho uma estratégia pra ver se essa entrevista vai sair literalmente. Miguel, senta. Qual que é o seu nome? Não vai falar? Tá bom. Então, e se eu der? É o xodó dele. Se eu der quatro pirulitos, você fala? Pode ser? Então, fala o seu nome no microfone. Qual que é? Fala! Fala seu nome no microfone. Você vai me acusar. Fala direito. Então, eu não vou dar o pirulito. Fala. Qual que é o seu nome? Bom, não quer falar. Então, deixa esses pirulitos aqui que eu vou dar pro menininho ali, ó. Não tem problema. Deixa aqui. Cauã, conta pra mim. O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser juiz. Juiz? Mudou agora? É. Quando que mudou? Faz um pouco. De tempo. Ah, é? Juiz é delegado. Ah, é? Fihão. Nossa, eu tô desatualizado. Pra mim era outra coisa. Mi, o que você quer ser quando crescer? Hã? Não quer ser nada, gente. Vocês estão vendo que no decimato não vai sair coelho, né? Mas vamos tentar. Estamos tentando. Você não vai falar o que você quer ser quando crescer? Quatro pirulitos. Não? Quatro pirulitos? Você tem certeza? Tá bom. Quatro. E depois tem mais dez, hein? Então vai. O que que é isso aqui? Nossa senhora, gente. Como chama isso aqui? Fini. Fini. Um saco de Fini. Eu falo meu nome. Não. Deixa aqui. O que que você vai ser quando crescer? Bombeiro. O que? Bombeiro. Bombeiro, gente. Ele vai ser bombeiro quando crescer. Tá bom. A Mariana vai me matar depois. Me dá. Calma. Calma que é no final da entrevista que eu vou dar essas coisas. Vamos juntar esses pontos. É, vamos ter que juntar os pontos. Olha aqui. Vai lá. Senta lá. Senta lá. Senta lá. Vai perder ponto. Tem. Tem rosa, vermelho. Ah, então tá bom. Então rosa o Rafa vai comer ali. Fica tranquilo. Ó. Calma. Outra coisa. O que você gosta mais de fazer quando você não está na escola? Qual que é o seu esporte preferido que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar futebol e fazer jiu-jitsu. Ah, é verdade. E o maitá não? É, é chato. Mas é o jiu-jitsu. Miguel, o que você mais gosta de fazer, Miguel? Hã? Brincar com o quê? No shopping. Ah, fala alto. No shopping. E no shopping. Tá, que legal. É, bem legal mesmo. Divertido. Tá bom. Cada pergunta que você responder, você vai ganhar uma coisa. Pode ser? Tá bom. Então vai. Senta aí pra fazer outra pergunta. Calma. Calma, calma, calma. Segura aí. Tá. Fala pra mim, Cauã. É, qual foi a viagem mais legal que você fez e um lugar que você quer conhecer? Ah, a viagem mais legal que eu fiz foi pra Itália. Na verdade foi pra França, lá em Paris e na Disney. Tá. E eu quero conhecer o Chile. O Chile? Tá. Qual que foi a viagem que você mais gostou, Mickey? Que você fez até hoje com a sua família? Calma. Camila. E para a Disney. Você tem que falar no microfone. E para a Disney. A Disney, você gostou? Qual que foi o personagem que você mais gostou lá? Minen. A Minen? Tá bom. Ela é mulher do Pateta, né? De quem? Do Mickey. Ah, do Mickey. Verdade, esqueci. Tá bom. O que você gosta mais de comer, Cauã? Senta ali, senão não vai ganhar. Ah, eu gosto de comer comida japonesa. Tá. Miguel, o que você gosta mais de comer, sem ser pedra? McDonald's. McDonald's. Tá bom. Tá bom. Doutor Tassi, desconsidera aí, tá? É filho do Lucas mesmo. Tá bom. Como ele tá respondendo... Senta aí, Miguel. Nossa, a Mariana vai me matar, irmão. Ganhou mais dois pirulitos, tá? Tá aqui. Fica aí. Senta aí e se comporta. Pessoal, desculpa alguma coisa. Bom, Cauã, vamos lá. Eu quero que você fale pra mim um sonho seu. Fala um sonho. Ganhar 30 bilhões no... Pra que que ele puxou, gente? Miguel. Fala direito. Esse dinheiro pra ele. Eu ia dar dinheiro pra ele? Nossa, nunca vi gostar de dinheiro igual esse, rap. Olha, eu gosto, mas esse aí ama. Fala um sonho que você tem. Miguel, fala um sonho. Não é aquele sonho de comer, não, que vai vender na padaria. O que que você quer fazer que você ainda não fez? Fala pra mim. Vai. Mais... Eu não quero te ocupar mais um cachorro. Você quer mais um cachorro? Meu Deus do céu, já tem dois em casa. Tá bom. Então, é um sonho, tá? Isso não vai acontecer agora, porque já tem a Dara e a Mel. Mas então, isso é um sonho, né, fião? Né? Tá gostando, fião? Hã? Então vai, fica tranquilo. Bom, uma outra pergunta. Eu não quero influenciar agora em nada. Eu quero que vocês falem a verdade pra quem estiver assistindo a gente, tá? Eu sei que vocês ficam o dia inteiro com a mamãe, que é a mamãe que leva vocês no lugar e tudo, e o papai fica trabalhando e vai pra casa à noite. Miguel, presta atenção na pergunta. Quem vocês mais gostam? A mamãe ou o papai? Os dois. E a Mel. E você, Miguel? E o Miguel. Os dois? A Mel, a Dara, tudo? Não, tá. Mas agora eu quero que vocês escolham. Eu quero que vocês escolham. Quem vocês mais gostam? Se é a mamãe ou o papai? Pode falar a verdade. Os dois. Deixa o Miguel responder. Miguel, quem você mais gosta? Quem, Miguel? Fala. Você? Não vai falar? Quem que é mais legal, então? O Miguel. A mamãe. A mamãe? Quem que faz mais brincadeira com vocês? Hã? Quem faz mais brincadeira comigo? É. O Cauã. O Cauã. Muito bem. Cauã. Verdade. Cauã. Tá. Quem come mais legumes? Quem? Você, Miguel? Você nem regra a comida, né? Hã? Quem, Cauã? Ah. Acho que eu ou a mãe. É, porque o Miguel não gosta muito de legumes, né? Eu não gosto nem quase de comida. Qual que é a comida... Agora eu quero ver se o Cauã entende o menor que é o Miguel. Qual que é a comida e a fruta favorita do Miguel, Cauã? A comida, ele falou. Tá. E a fruta? Melancia. Acertou, Mi? Tá bom. E qual que é a comida predireta do Cauã? Fala no microfone. A comida que ele mais gosta, que se precisar, ele come todo dia. Você sabe. Qual que é? Pera aí que você não tá me entrando. Eu sempre falo pra mãe pedir. É. Pera aí. Vamos pegar mais quatro pirulitas aqui, ó. E vamos pôr aqui. Qual? Não sabe? Eu sempre falo pra mãe pedir. É uma dica. Todo dia ele pede. Ele quer pedir. Se deixar, ele pede todo dia. É de doce. Não. Não, não é doce. Ó, tem... É... 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 Como fala? Tem peixe. Tem peixe. Fala no microfone. japonês. Qual que é? Japonês. Japonês. Muito bem. Tá vendo como que ele te entende? Tá bom. Bom, como o Miguel tá respondendo tudo, ó. Já ganhou mais... Calma, fica aí. Fica aí. Fica aí. Já ganhou mais um saco. Você tá vendo? Tá aqui. Já ganhou mais um saco de pirulito. Eu não quero influenciar. Eu quero que eles fiquem à vontade aqui nessa gravação. Tá bom? E eu não quero influenciar o fião também. Por quê? Porque o fião... Eu sei que ele puxa o saco pra Mariana, minha esposa. E agora que ele tá querendo fazer uma moralzinha atrás das câmeras. Mas pra eu não precisar influenciar, no final da entrevista eu vou dar cem reais pra ele se ele responder as perguntas que eu vou fazer aqui pra ele agora. Pai, pode pegar um... Um pirulito? Cem reais? Bala. Bala? Calma aí, tem que abrir depois. Calma que você tem que passar por mais dois testes. Espera. É teste. Espera. Calma. Tá, deixa aqui tudo, que isso aqui tudo aqui é seu. Sua mãe nem vai ver. Vamos esconder. É. E tô põe numa sacola. Tá bom, vou pôr numa sacola. Tá bom. Vamos lá. Quem que não está mais entre nós, que você, fião... Essa pergunta é pra você. Que se você pudesse, você daria um abraço e um beijo bem apertado. Quais são as pessoas? O vovô Toninho e a vovô Nina. Que com certeza você daria um abração e um beijão neles. E o... O vovô Zé. O vovô Zé, que eu nem conheci. Mas você é louco pra conhecer. Mas com certeza ele sabe da estrela que você tem, né, fião? Hã? Né? E você, Mi? Quem que você tem saudade? Nino. Senta direito. Nino. Fala no microfone. De quem? Nino. Ah, do Nino. O Nino é um cachorrinho que a gente tinha. Que mijava tudo no sofá, os gramados. Também morro de saudade. Nino. Um beijo. Tem mais uma, a vovó Nina. A vovó Nina. A vovó Nina. Você também tem saudade. Né? Tá bom. Ó, vocês estão muito bem, né? Né? Tá fluindo, né? E sem querer influenciar, como tá fluindo... Tem mais um saco de pirulito, sem querer influenciar em nada. Senta aí, Miguel. Cadê o Miguel? Miguel! Senta aí. Senta no microfone aí. Ah, acho que agora tem que falar até melhor. É. Ó. Nossa, esse aqui é aquele de morango que eu adoro. Meu Deus do céu. Tá. Senta aí, Miguel. Senta aí, senão você não vai ganhar. Bom. Estamos terminando, tá? Chamar uma. Quê? Só uma. Você quer um? Não, agora eu só acho. Só essa pergunta e acabou? Tá bom. Tá bom. Vocês têm algum recado em especial pro Dia das Crianças, que esse episódio está indo no Dia das Crianças? Qual o recado, Cauã, que você dá pras crianças da sua idade, todas as crianças? Olha pra aquela câmera ali e fala. Tem algum recado? Não. Fala! Não sei. Vai! Faça esporte, se divirta, Deus. Fala! É. Se divirta e busque a Deus. Aí, tá vendo? Nem foi influenciado a falar isso, né? Tá bem tranquilo a entrevista. Tá tranquilo. Outra coisa. Ó, eu queria falar uma coisa pra vocês. Por que que o papai fez questão de trazer vocês aqui? Presta atenção. Pera aí, só pra não influenciar. Mas um saco, meu. Eu não gosto. Ah, você não gosta? Dá pra mim. Eu nunca comi. Vai ficar pra nós, Rafa. Deixa aí, tá? Fechou. Ó, a Má falou assim, Lucas, você não entra em casa hoje. Meu amor, você falou pra não dar um doce pra eles. Tá bom. Não tô dando um. Tô dando esse aqui. Ela falou não dar um doce pra eles. Tem que ser específico. É. Não dar um. É, eu dei um monte. Né? Hã? Só essa, acabou. Não, calma. Calma-me. Posso agradecer? Eu vou encerrar já. Tá? Eu quero agradecer. Por quê? Eu quero agradecer. Porque em especial o Dia das Crianças. Espera. Calma. Em especial o Dia das Crianças. Nós fizemos o quadro agora com a Esther. E eu quis encerrar com os meus dois tesouros que estão aqui. Que é o Cauã e o Miguel. O Cauã tem 11 anos e o Miguel tem 5. Então, assim, por quê, turma? Pra falar um pouco que a família é essencial. Tudo que eu faço. Tudo que nós estamos fazendo é num propósito. E o propósito, eu acho que a família é o alicerce de tudo. Agradecer a minha esposa, a Má. E sem ela cuidar das minhas duas preciosidades, nada disso seria possível. Então, Má, obrigado. Obrigado vocês por ter vindo. Eu sei que foi espontâneo. Que vocês nem precisaram de nada pra vir aqui. Tudo que é o amor do papai mesmo. É, é o amor do papai. Senta lá que eu vou encerrar a entrevista. Senta lá. Leva lá, Fih. Pode levar. Só. Leva, só. Quer ajuda? Leva lá. Nossa. Só, leva. Vai. Só. Leva. Vai. Esses aqui deixa aqui, tá? Quando você vier. Não? Tá. Meu Deus do céu. Pera aí, pessoal, que eu vou encerrar a entrevista aqui. Só um minutinho. Deixa aí que depois guarda. É, mim. Senta. Senta aí. Senta pra terminar a entrevista. Tá. Tá. Promessa é dívida, cãozinho. Tá. Eu falei que eu ia dar... É, o Japa garantido. Senta aí. Galera, vocês viram que foi tudo espontâneo. Bem tranquila a entrevista. Não teve suborno aqui. Não teve nada. Então, ó. O intuito foi esse. De passar pra vocês um pouquinho disso. E eu acho que se não for a família, a gente não chega em lugar nenhum. Tá? Filhão, obrigado. Falar que você é muito especial. Foi o primeiro. Que é um orgulho pra mim e pra sua mãe. Ter você cuidando do seu irmão todo dia. Eu sei que ele não é fácil. Que ele é chato às vezes. Mizinho. Mi. Olha aqui. Oi, papai. Beijo. Você pode me dar um beijo hoje? Não. Vem aqui que não terminou a entrevista. Senta ali. Nem dando um stand de pirulita ele me dá. Gente, esse foi o LT4 Cast Show em especial Dia das Crianças. Obrigado. Um beijo e até o próximo. E aí E aí E aí E aí Amém.